Tudo bem com vocês, pessoal? Vim trazer meu irmão André, acabei de deixar ele aí. Aí quando chega aqui, ele viu que tinha esquecido a chave dele. Lá no chaveiro em casa, eu tô morrendo de calor. É nove horas da manhã, mas já tá um calor tremendo aqui em São Paulo. Eu falei pra ele, ah, filho, sinto muito, mas eu não vou voltar pra trás. Hoje eu tenho supermercado pra fazer, tenho o Miguel pra tomar os remédios na hora certa. Falei pra ele, não, já vim buscar, vim trazer, né? Eu falei, eu nem gosto de vir aqui, que traz muita lembrança da minha irmã, né? Mas enfim, né? Ele mora aí, tem que vir. A sorte é que eu liguei pro meu sobrinho, que vai levar ele no médico hoje. No geriatra? É geriatra, né? Médico de velho, é geriatra. Vai lá. E vai, meu filho, vai, meu filho, vai, moleza. E aí eu falei pro meu sobrinho, como é que vai fazer? Que hora você vem? Ih, tia, vou lá pra meio-dia. Então, faz favor, avisa teu filho que o André esqueceu a chave lá em casa. E ele tá com essa fraqueza, ele precisa ficar dentro dele e tá gordo, viu, gente? Pelo amor de Deus. E olha que o Miguel sempre foi magrinho, hein? Ah, vou jogar o carro aqui e já vou entrar. Se eu ficar me buscando aqui, eu não entro. Se eu ficar me buscando aqui, você não entra não, entendeu? Aqui, ué. Aqui você tem que vir na raça. Porque lá vai direto. E aqui entra pra tua esquerda. Eu tô no meio da rua, meu Deus do céu, vai logo, farol, tá fechado, tá aberto pra lá, ó. Eu tô com a ponta do carro na rua. Vai abrir agora, se Deus quiser, em nome de Jesus, abre, 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 abre. Olha o outro, roxa. Quase joga em cima de mim, caracolos, meu. Será que eu tô tão errada assim? Ah, eu entrei, né? O caminhão que parou aqui me atrapalhou. Se o caminhão vai um pouquinho pra frente... Mas agora acho que eu tô protegido. Os caras já viram que tem a fila dupla. Tem aqui e aqui que vai entrar aqui pra esquerda. Quem segue direto, tá vermelho o farol. Então, aí eu vim trazer ele porque ele tem médico hoje. Aí cheguei e falei com o meu sobrinho, que tá com ele pra cima e pra baixo, o Douglas. E ele falou, tia, eu só vou meio dia. Falei, ai, coitado, ele não vai aguentar. Ih, caralho, caralho. Eu atrapalhei, atrapalhei o cara aí de trás. Caramba, meu. Será que todo mundo vai entrar pra cá? Avião, meu Deus do céu. Quanto carro, ai, filho. Você não vai entrar na minha frente, mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo, filho. Sinto muito, você não vai entrar na minha frente, não. Vai, 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 vai. Eita, vou parar, tá vendo? Quem mandou não deixar o cara entrar? Agora vou ter que parar. Nossa, não acredito. Já fechou o farol aqui? Pelo amor de Deus. Andei o quê? Três, quatro passos, fechou o farol. Agora abriu pra lá, pro outro lado. Tá louco, Deus me livre. Então, aí vim trazer o André porque quando é negócio de médico, eu nem durmo. Eu falei pra ele. Quando eu tinha que sair com o Miguel pro outro lado do mundo pra ver se eu consegui a operação da próstata, eu nem dormi. Eu falei pra ele. Fiz um ano e meio, uma correria com o Miguel, inútil, né? Internei o Miguel no hospital lá da Vila Alpina de manhã. Quando foi de noite, eu fui pegar o Miguel só porque ele tava tomando aquele remédio, né? O coagulante, aí eu fui obrigada a levar ele num médico de próstata particular, é onde ele começou a tomar os remédios de próstata. Que eu compro todo mês que por sinal não é barato, é caro. E eu tava falando que esse meu irmão, você deve tá com problema na próstata, porque o Miguel falou que ele levanta a noite inteira pra usar o banheiro, entendeu? É uma pena, né, coitado? E eu falei pra ele. E outro, ele tá muito magrinho. Nossa, como ele... ele sempre foi magro. Ele puxou minha mãe, né? Minha mãe era magrinha, uma época, né? Porque teve uma época que a minha mãe tava bobinha que nem eu. Aí a minha mãe... Vai pra lá, né, filho? A minha mãe sempre gostou de pessoas gordas, fortes. Sempre ela achou bonito. As pessoas não sabiam, né? O mal que faz a gordura, né? Então, o que acontece? A minha mãe sempre achava bonito uma pessoa que estivesse mais forte. Minha mãe falava, nossa, como ela tá gorda, bonita, né? Só que no fim da vida, minha mãe tava magrinha que nem o André. Pele e osso. O André tá pele e osso. Não sei que doença que ele tá. Que tá deixando ele mais magro do que ele já era, entendeu? O Miguel perto dele tá uma fortaleza. Com toda a vida que o Miguel levou de sacrifício, e toda a vida boa que o André teve, na época que a minha mãe tava viva, que a minha irmã tava viva, o André sempre teve vida boa, entendeu? E agora veio essa doença dele, que a gente não sabe o que é. Acho que deu, né? Pra vocês perceberem lá na live que eu fiz. Sábado, né? Pra festejar os mil vídeos aqui, né? Da Elvirinha no YouTube. Só que, viu, pessoal? Tem muito mais de mil vídeos. Porque só de... Só de vídeo que não me monetizaram, foi 74 vídeos que não me monetizaram. Porque até agora eu não sei, porque eu não fui monetizada. Era tudo vídeo de receitas caras, receitas boas. Foi logo no começo do canal. Então, eu tenho muito mais em mil vídeos. Tem no TikTok, tem no Instagram, tem no Face. Só que no YouTube já passou dos mil. Mas eu falei, ah, vamos comemorar os mil vídeos e vamos comemorar a vida, né? Porque, afinal de contas, a gente tá vivo, graças a Deus. A trancos e barranco, mas estamos vivos, né? Estamos vivos, graças a Deus. Estamos passando por essa tempestade que não é brincadeira, não. Aí ele pousou lá em casa, que eu vim pegar ele pra festinha de sábado. Ele pousou lá em casa. Falei, fica aí. Segunda-feira de manhã eu te levo, mas eu não precisava vir tão cedo. Mas foi bom, né? Pelo menos eu já tô livre. Já trouxe ele, já tô livre desse compromisso. Vai, meu filho, que eu quero entrar pra cá. Caramba, olha o tamanho do caminhão aí, meu. O cara tá descendo, na maior lenteza. Se estiver subindo, que nem eu, tem que parar na lombada, pra não bater o carro tudo embaixo. Vai, vai, vai. Então, aí quando chega aqui na porta da casa dele, ele falou, ah, esqueci minha gravata. Ah, filho, sinto muito, mas eu não vou voltar pra trás, não. Senta lá no banco da praça aí, ó. Tem uma praça bonita em frente à casa da minha irmã, né? Falei, senta aí, fica aí na praça. Vai fazer o quê? Até o meu sobrinho chegar. Aí eu lembrei. Falei, não, vou passar um zap pro meu sobrinho lá agora. Aí eu passei. Liguei pro filho dele e abriu o portão. Ele abriu o portão. Não deve ter gostado muito da ideia, né? Mas, enfim, né? Teve que acordar um pouco mais cedo hoje. Abri o portão pro tio dele que esqueceu a chave. Pô, mas a gente fica velha por... Mas também, pra que tirar a chave do bolso da calça, me fala? Eu não entendi isso. Falei, meu, você tinha que pensar em tudo. Bom, peguei isso, 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 chuguei. A chave de casa é o principal pra você entrar na tua casa. Como assim? Você esqueceu a chave? Ah, esqueci. E já tá um calor aqui em São Paulo. Gente, que calor violente. Os buracos, você tem que estar desviando os buracos. lá, porque a chuva arada tá fogo, né? E aí, tá tudo bem com vocês? Aí, esqueci até de perguntar se tá tudo bem com vocês. Eu tô tão perturbada que eu falei pra ele. Meu, tô morrendo de calor. Vamos ficar aqui? Vamos embora. Eu tenho que fazer supermercado, ter os remédios do Miguel que eu tenho que dar no horário. O Miguel toma remédio dez, dez e meia. Eu falei, só vim te trazer e já vou voltar correndo pra casa. Entendeu? Aí, eu dou o lanche do Miguel, as coisas pra alimentar ele. Depois, eu dou os benditos remédios, né? Aí, mais tarde, se eu resolver, eu vou ter que ir no mercado e o Miguel hoje teria que trocar a sonda dele. Que era pra trocar na sexta, mas ele tava, não tava muito legal. O André não tava bem e o Miguel também ficou com uma rouquidão essa semana toda, rosado, né? Como é que pode, né? O Miguel também não tava legal. Ficou meio rouco essa semana e o André também. Não tá nada bom, viu? É a bequiária, a bequiária que vem chegando, como dizia meu pai, minha mãe, é a bequiária. É a bequiária. A gente vai ficando velho e vai aparecendo tudo, meu Deus, tudo que é coisa ruim vai aparecer. Ah, eu tô com a joelheira por causa da artrose do meu joelho esquerdo. Eu falei pro meu irmão, não, vou pôr a joelheira. Pra dirigir assim, você vai com o pé e volta, e vai, e volta. Não, não, pôr a joelheira que aí eu não forço o meu joelho, entendeu? Pois é, pessoal, é isso aí que acontece na vida de todo mundo, né? Enquanto a gente tem seus 20, 30 anos, mas você nem pensa na velhice, né? Imagina. Você vai ficar pensando em velhice? Você vai ficar pensando? Mas depois de uma certa idade, gente, começa a aparecer tudo. É catarata, é osteoporose, é artrose, é diabetes, é colesterol, nossa senhora, é sopro no coração, é fraqueza. Deus me livre, meu. Eu vou te falar, eu vou te falar, não é fácil não. Ai, cachorro, vá lá. Bom, mas os cachorros me perseguem, vocês já perceberam? Isso quando eu não começo a gritar dentro do carro, põe a mão pra fora, que eu vejo, já aconteceu isso, de eu ver cachorro atravessar e o ônibus vir. Pera, meu filho, abrindo a porta assim não. Eu arranco a porta e você dentro do carro. e eu já calhou, eu abri a mão, eu abri o vidro, tá um calor do caramba também. E eu fazia assim, ó, ó, fazia assim, ó, pro ônibus parar, por causa que o cachorro tava atravessando e eu gritando aqui dentro do carro. para, moço, para, ô, o cachorro. Ontem falaram, ai, que susto, ó, uma coisa preta no meio da rua, deu a impressão que era um cachorro. Aqui é aquela serrinha que eu desço, é uma serrinha que eu desço que o André não gostou muito de vir por aqui, não. Ai, é perigoso. Aqui é perigoso. Eu já passei aqui três horas da manhã, meu filho. Está brincando. Eu falei, já, já vim por aqui uma vez que eu fui numa festa. Fui numa festa na casa do Caco. Fui numa festa do meu sobrinho. Eu já falei, meu sobrinho é músico, né? Esse que está andando com o André para cima e para baixo, ele é músico, filho da minha irmã. Do Gospardal. Ele tinha até um conjunto, chamava Em Cima da Hora, não sei que se levou o conjunto dele. Mas ele é empresário, assim, ele trabalha com várias pessoas bacanas, sabe? Do ramo da música. Uhul! Vou entrar, vou entrar. Ó, dois caminhãozão enormes aí atrás. E aqui eles mudaram a câmera. A câmera era aqui, ó. Agora eles puxaram do lado de lá, ó. Eles vão só ver, sabe? Mas eles não vão me pegar, não, que eu vou bem devagarzinho, entendeu? Já sei onde está a câmera. Esse dia eu passei com o Marquinhos, acho que de moto, falei para o Marquinhos, ué, não tem mais câmera aqui. Ele falou, olha lá, mano. Falei, caraca, eles mudaram de lado, porque já estava manjado, né? Eles mudaram de lado, né? Agora, sem casa, vai de lá. E eu vim numa festa, era três horas da manhã, e eu tinha que deixar meu carro na rua para encurtar a conversa. Porque o meu outro sobrinho falou, tia, dá para você tirar o teu carro da garagem? Olha o absurdo. A garagem da minha filha, meu carro estava dentro da garagem dela, e a gente chegou de madrugada, que a gente ia indo com esse outro meu sobrinho, e ele falou assim, dá para você tirar o carro da garagem, tia? Que eu vou pôr o meu que o meu não tem seguro. Eu falei, mas o meu também não tem seguro. Aí ele falou, ah, mas você põe aqui na calçada, tia, logo, logo amanhã se o dia, ó, três horas da manhã, meu sobrinho teve coragem para falar isso para mim. Um outro sobrinho, entendeu? Não é o Douglas. Aí eu olhei bem para a cara dele, para a cara da minha irmã, eu falei, não, para deixar o carro aqui fora, eu vou embora para a minha casa. A minha irmã, não, não vai embora essa hora, não, eu falei, vou embora para a minha casa agora, três horas da manhã. Aí ele falou, não, você não vai por ali, não, você vai mudar o lugar, vai direto para a gente para a gente que tem mais iluminação, eu falei, não, eu vou por ali mesmo, pela serrinha. Você é maluca, passar três horas da manhã naquele lugar, eu falei, eu vou por ali. E eu vim. Aí quando eu entrei na serrinha, ontem, ontem, que eu vim pegar o André, aí eu, o André, você vai vir por aqui? Eu falei, eu só venho por aqui, filha. Nossa, mas aqui não é muito legal, eu falei, eu só faço esse caminho, depois que eu aprendi, vou passar num pequeno buraquinho. Eu só faço esse caminho, é muito mais rápido, não tem, agora não, que eu já estou aqui no meio da manuca, né? Você está afundando tudo aqui também, o tamanho dos caminhões que cerca eu vim, é na frente, é atrás, é do lado. Nossa, tem caminhão para tudo que é lado, longe aqui, pelo amor de Deus, depois eu olho chegar. Então, é isso aí, pessoal, que aventura, não, rapaz, a ração podia estar aberto, porque sábado eu comprei ração por quilo, só tem para hoje, não sei o que aconteceu. vai meu filho, vai meu filho, você vai entrar, entra logo. Sábado, ele não abriu, olha, ele costuma abrir, ele só não abre de domingo, mas sábado ele abre, ele não abriu no sábado e agora eu passei, estava fechado, vou sair desse buraco. Agora eu passei com o meu irmão, continuava fechado lá, falei, ai, o que será que aconteceu? A gente fica preocupada, né, pessoal? Quanto tempo tem de, ai, vou parar o vídeo por aqui já. Ó, aqui tem um comércio maravilhoso, aqui também tem caixa econômica, caixa econômica, tem o Itaú aqui, mais para frente tem o Banco do Brasil, tem lotérica, né? Vou fechar aqui, que eu estou dando muita bandeira. E a gente tem que ficar esperto, né, pessoal? Só vou abrir um pouquinho. Ai, mas graças a Deus ele conseguiu entrar para dentro da casa dele, não? Graças a Deus. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Ficando por aqui, que está calor, daqui a pouco termina o espaço aí no celular, que é terrível, né? A gente deixa algumas fotos, algumas coisas que a gente quer deixar de lembrança e eu não sei por que não vai para o cartão de memória, aí o celular fica cheio, olha, já tem fila aqui fora no banco, meu Deus do céu. Ai, o povo tem que ter esse calor, meu Deus, só um sol. Dá um sol de rachamamona. Tchau, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Tchau, um beijo. Ai, peraí o buraco. Fica com Deus, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Até de repente por aí, né, pessoal? Vocês sabem que a Elvirinha é imprevisível. Tem dia que ela faz live com o racismo, tem dia que ela faz vídeo. A Elvirinha é um problema sério, pessoal. Tchau, um beijo. Fiquem todos com Deus. Até de repente. Tchau.